Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu tô de volta pra gravar mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar a minha sapatilha, né, que muita gente me pediu pra me mostrar, minha sapatilha de balé, de ponta, e falar sobre a minha capinha da... da minha... a capinha da minha sapatilha, que todo mundo fala onde eu encontrei e tal, o porquê que eu uso. Então, hoje eu vim falar da minha sapatilha e porquê que eu uso a capinha e como que eu achei a minha capinha, tá bom meninas? Então, eu vou mostrar a primeira sapatilha e vou falar da sapatilha e depois eu falo aí da capinha, tá bom meninas? Então, gente, vamos lá, né, com a minha sapatilha, né meninas? Então, até que enfim vocês vão ver a minha sapatilha. Essa sapatilha aqui que eu vou mostrar, gente, é a minha sapatilha que eu só uso em casa, eu só faço treinos com ela em casa. Então, é essa belezinha aqui, meninas, olha, tá? Ela é assim. E eu colei esses extrais de coração, olha, nela, tá? E costurei o elástico, porém, eu não costurei a fita porque eu não acho muito necessário em casa, porque ela fica super justa no meu pé, super, assim, eu sinto que ela não vai sair e não sai mesmo. Eu já fiz vários passos com ela e ela fica bem... eu me sinto bem segura com ela, muito bem segura com ela. Ela é perfeita no meu pé, parece que ela foi feita pro meu pé. E essa daqui, gente, é uma toxi, né? Deixa eu ver, acho que dá pra ver aqui, ó. Aqui, aqui, assim, isso, ó. É uma toxi da só dança, né? Como vocês estão vendo aí, né? Bem de pertinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês a... aqui, ó. O cristal, né? E ela é a SD40. O meu número é o 3. Olha aí pra vocês verem, tá? Esse é o modelo da minha sapatilha, tá? Da só dança. mesmo com a capinha, olha aí, ó, suja, tá vendo? Não tem jeito não, tá, meninas? Aqui também tem algum sujeirinho, a boca, a ponta, gente, tá perfeita. Ela tem mais de... ela tem dois anos que tá comigo, tá? Ela não tá muito gasta, por quê, gente? Porque eu só uso ela pra treinar em casa. Eu tenho outra pra treinar lá no balé, tá, meninas? Então, esse aqui é o pé direito e esse aqui é o pé esquerdo, né? Eu marquei aí dentro, como vocês podem ver, tá? A minha sapatilha tá muito bem conservada, tá? E ela é perfeita, gente. Ela é muito perfeita, essa sapatilha. Eu amo essa sapatilha. Me sinto super, é... super confortável dentro dela, assim, dentro da medida do possível. Porque nenhuma bailarina se sente totalmente confortável dentro de uma sapatilha de ponta, né? E a minha sapatilha, gente, ela... ela tá quebrada, mas não tanto, porque eu não quis isso pra ela. Só a outra que tá mega quebrada. E essa daqui, gente, eu tenho a força dela na box. Então, eu prefiro que a força dela esteja na box, o equilíbrio na box, porque sustenta muito mais a gente em cima da ponta, tá, meninas? Muito mesmo. E eu uso as ponteiras de tecido, aqui, ó, que também é da sua dança, tá? Não é de silicone, tá? Então, eu sinto o pé bem mais dolorido, né? Porque quem usa a... eu tenho a outra também, tá? Eu tenho a outra que eu vou falar no próximo vídeo, tá, meninas? Mas eu tô falando que eu uso com essa sapatilha. Foi a minha primeira sapatilha, essa, minha primeira sapatilha. E essa foi a minha primeira ponteira e eu me adaptei melhor com essa, porque eu gosto do balé. Eu me sinto muito bem em cima da ponta, tá, gente? Muito mesmo. Quando eu tô em cima da ponta, assim, eu me sinto realizada. Pena que eu não pude ser bailarina quando jovem, entendeu? Eu faço balé adulto. Mas, enfim, tá sendo maravilhoso pra minha vida, tá, meninas? Então, essa ponteira, meninas, ela é bem confortável. Mas só que você sente mais o seu pé mais, assim, um pouco menos protegido. Ou vamos dizer assim, um pouco mais dolorido do que a outra de silicone, que é muito mais confortável. E você não sente dor nenhuma. E aqui você sente um pouquinho mais, assim, tipo assim. Eu prefiro sentir meu pé na ponta, entendeu? Eu senti aquela dorzinha mesmo, tá, meninas? Ela é super boa, muito maravilhosa. Amo essa ponteira. Agora vamos lá na minha sapatilha de pano. Então, meninas, essa daqui é a famosa capinha que vocês veem aí na internet, na minha sapatilha de ponta. Gente, foi o seguinte, quando eu comprei meu sapatilha de ponta, eu vim pra casa e comecei a treinar. Só que eu escorregava no piso da minha casa. Aí, na época, aqui na minha cidade, não vendia essa capinha. Essa capinha... tem uma capinha que é de verdade, que é apropriada pra sapatilha que agora já tá vendendo. Mas aqui na minha cidade ainda não chegou, infelizmente. Então, na época, eu me virei com essa... com essa sapatilha de algodão. Que ela é aquela que você fica em casa, gente, tá? Que você... é igual uma meinha. Isso aqui é algodão, olha. É algodão. Tá? Tá até sujinho aqui na ponta. Então, aqui ela tem um elástico, tá? E como ela só pega aqui na ponta, né? E ela não me atrapalha e ela me deixa... não escorrega no piso, no meu piso da minha casa. Então, pra mim, eu faço qualquer coisa com ela no pé, tá? Sem medo de cair, de tropeçar, de se machucar. Não, eu me sinto muito confortável. Mas eu vou encomendar, gente, pela internet, tá? Se vocês verem, vocês colocam aí protetor para sapatilhas de ponta que vocês vão encontrar. Ou vocês vão numa loja que vende sapatilha de ponta e pede que eles já devem ter. Porque já tá vendendo, tá, meninas? Eu... porque na época não tinha, ainda não chegou aqui. Então, eu tô usando em casa porque eu só uso ela em casa. Mas se você quer usar em casa ou em qualquer outro lugar, você compra o protetor de verdade que tem já... Acho que da Sodança, se eu não me engano, já tem, tá? Ou da Capézio, eu ainda não sei. Mas eu sei que tem porque eu vi uma amiga minha que posta vídeo aqui no YouTube e ela mostrou uma dela, tá, meninas? Então, é o seguinte. Eu vou calçar a minha sapatilha aqui, ó. Pra vocês verem. Entendeu? Aí, ó. Ela fica assim. E é o que vocês veem na internet. Eu não pintei a minha sapatilha. Eu só coloco isso aqui porque aqui ela me dá sustentação e eu posso rodar. Que eu não escorrego. Ela roda, porém, ela roda na medida, tá, meninas? Então, é isso. Eu espero que vocês estejam gostados de ter visto a minha sapatilha mega fofa. Tá? Aí, eu tô até dobrando aqui. E eu espero que vocês estejam tirados suas dúvidas. Eu comprei isso aqui, gente, na loja Marisa. Na parte onde vem de meia. Você olha lá a sapatilha que você vê. Na Avon também tem aquelas sapatilhas de algodão. Não aquelas transparentes, mas umas outras mais grossinhas. Você pode comprar se você quiser e tentar usar, tá? Porque ela é boa que não desliza no piso. Pra mim, não é tanto pela sujeira da sapatilha, não, tá? Porque, tá vendo? Mesmo assim, suja, ó. Mesmo assim, suja. Porém, pra mim, é mais o equilíbrio no piso, tá? Eu falei que a minha professora falou que não tem problema nenhum. Tranquilo, tá? Porque eu também já sou adulta. Já sei o que eu faço, né? Menina direitinho. Sei que eu não posso fazer o que eu não devo fazer. Então, eu tô muito feliz da ainda estar aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixe seu joinha aí. Deixe seu comentário. Alguma dúvida. Alguma coisa que vocês queiram me perguntar. Um pique beijo, menina. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.